Tá, ó ele vindo aqui ó, puxador. Nossa senhora, largada a mão, ó o que ele cortou, tá largada violenta. Cortou na mão, na mão. Pensei que ele tomou nada, ele tava morrendo lá em cima. Ó o cara, aparador. Esse aqui ó, veio em 3, 4 vezes. Olha essa cena, um espatifado. Um, dois, três, quatro. Azul e verde no relo. Eita, filhos. Nossa, que relo. Pipa daí ficou pêncil, mano. Cortou. Pegou. Nossa, pegou. Passadão, esse foi gravado, hein? É, ele ficou bravo. Safe for, hein? Olha o preto aí, ó. Já era. Olha, chega brilha. Onde caiu aqui, ó. Ninguém viu, ó. Parece. Pipa, ó o relo saindo bem aqui, ó. Caramba, na mão mesmo. Olha. Ih, já foi. Assim não, jovem. Assim cê toma. E era puxador, hein? Cê não tava carretilhando, não. Cuidado do laminado. Aí, ó. Na rua. Cadê o relo? Cadê o relo no carro aí? Cadê o relo? Tá o relo no carro aí, ali, ó. Ao contrário, filho. Na rua aqui, ó. Na rua, pô. Sem ninguém. Qual é a rua, Kaique? Aqui, ó. Agora já era. O Gabriel tá lá, o Gabriel. Eu pensei que tinha ali. Caralho. Ele tá... Falei? Você com uma prescrição aqui, tá bom? Tá passando na linha também, é dele? Davi atrapalhar pra caramba, mano. Falei, cara. Vai, pega. Vai, pega. Vamos ver se pega. Ó, pega aí, gente. Ah, agora pega, hein? Peraí. Já era, pegou, vai bater na linha agora. Vai bater agora. Ah, nossa. Na hora que ele ajeitou. O peso do Pipa, cara. Caralho. Aí o dinheiro, hein? Caralho, cortou o roxo, velho. Cortou o roxo, velho. Olha, tá dando girante, ó. Cortar a viola dele, ó. Agora já era, sem chance. Ó. Um por baixo. Nossa, olha o puxão dos caras. Cortou ainda. Cortou o verde, ó. Ali é puxão, né? Carretilha, não. Tipo, começa a dar uns toquinhos. O cara já parou, ó. O cara é chepeiro, hein? Nossa, esse aqui, ó. Veio em três, quatro vezes. Olha essa cena, um. Veio esse patifado, um. Pode filmar o que vai subir lá. Quatro, velho. Um, dois, três, quatro. O cara tá ruim, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. O laminado foi em cinco pedaços. Azul. Ixi, ó. O azul vai pegar o cruz. Nossa. Caiu duro. Vou pendurar esse cruz aí. Ô, esse pipa dos caras parece muxa-muxa, mano. O modelo dele, ó. O bagulho está igual um foguete, filho. Ó. Chegou. Olha lá. Se você quer aparar aqui, você não para, tá vendo? Aí eu não ia sem querer. Não, não. Eu ia pegar ele aqui, ó. Você vê como é que é? Vai vir uma andada aí, ó. Roberto. Não é. Embaixo do seu, Roberto. Roberto tá na chica. Ó o laminado jogando. O Roberto já parou uns 15 já. Não é minha xiracha, não é vantagem. Olha o cara lá, ó. Ó, ó. Ó, o azul tá entregando tudo, hein. Eita, pelo. Olha o cara ali, ó. Jogando nele. Baruel. E a linha dele? Entregou tudo, o azul. Suspeita, suspeita, Davi. Ó o cruz. Eu não tenho essa mordomia. Vai cortar ou parar ainda. Caramba, o cruz cortou. Cortou ou parou? O cruz, cortou quem aí o cruz? Laminado. Ah, parou pela rabiola. Tinha um cunho. Cadê? Cadê? Olha ela aqui, Davi, ó. A linha aqui, ó. Ah, demorou. Tem uma linha na minha. Tem uma linha na minha. O meu cheião, mano. A senhora preta. Aí, ó, Roberto, ó. O que você queria, ó. Azul. Ó, Roberto. Dito o seu agora, ó. Na casa dela. No caí. Eita, foi logo dois. Pra fazer o xisto. Já passei feita aqui, ó. Falei? Passou. Tem muita linha, mano. Pega. Cê é louco. Tá passadão, hein. Vou abrir ele. Ó, preocupa com a linha aí. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Nossa, o que tá acontecendo? Olha como ele vem puxando. Caiu duro mesmo, hein. Chega caiu desmaiado. Foi nem duro. O Roberto tá na xefa, ó. Caramba. Ó, ó o relo. Cortou. Cortou o pretinho. Ih, foi pela linha, ó. O cara vai parar logo os dois. Não era o listrado. Vou pegar o preto. Então, aí na hora que você foi fazer a bota, eu fui de encontro pro céu e você cortou o meu. Aí você fez a bota no fundo e desceu. Pega. Pega a pancada. Tomou? A linha do preto aí, ó. Preto tomou. Olha ele aí atrás aí, pô. Ó o azul. Aqui, passar um cerolzinho. E torcer para a linha não quebrar mais. Ó, armou o xizão. Ih, tomou. Laminado, ó. Laminado foi. Pauta, ele já viu. Tá quietinho ali que ele já tá até lá. O azul bate palma, mano. Mas aí você pega a rabela e linha, não vai não? Tá ali em cima. Vou cair que esse papo. Vou cortar a linha e eu vou parar. Ele é esse papo. Não é, mano? Vou cortar a linha e eu vou parar. Já abriu. Ó o preto pegando aí você lá, Caidão. Caramba. Ah, isso já foi. Nossa, foi pro preto. Eu não vi, mano. É. Ó, Rosa. Só acompanhando. Tá na linha? Tá. Tá. Aí, Davi, cortou. Para agora. Nossa, cortou o azul. Cortou. Aparou ainda. Olha aqui, olha aqui, gente. Vai cortar vocês aqui, ó. Nossa senhora. Tá, tá. Caramba, o cara derrubou tudo, mano. Esse tá bonito, hein. O cara saiu derrubando tudo. Esse aqui, ó. Só no puxão, um por um. Tá cortando todo mundo, né? Olha aqui, Gabriel. Do lado esquerdo. Olha o barulho aí, Caí. Invertida, monstro. Ó. Segura. Oi. Olha aqui, gente. Tá vindo por baixo. Olha aí. Você trouxe minha avial, velho. Olha aqui. Olha aí. É do mesmo. É do mesmo, velho. Olha ele abriu pipa ainda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse é no top. Nossa. Vai, Phil. Vai Nossa Olha a linha dele caiu aí O raio levou seu pra ele, boa Será que foi mesmo? Vai Chufu, vai O cara só batendo Cortou Chufu quer saber se cortou Não é que você vai ter que aparar Olha, olha, vai Chufu Olha, vai Chufu Olha, vai Chufu A luz também, que endura Tá, frego Na mão O preto vai tomar Ó, cortou Pegou os dois Da paulada Quem cortou esse papel preto Pegou mais dois do passadão Aí perdeu o barilho A viola A viola Eita Eita, foi Olha os três Olha os três Olha os três Tá vindo Já era Eita Vários pensos Safado Na mão, na mão Pô, que eu subi ontem lá Que grudou Grudou Tá na linha ainda, hein Nossa Caiu pra trás, você viu Viu Olha, ela parou pela linha e pela água Olha o Diego Safado, mano Vou pegar esse aí, hein A linha vermelha A linha vermelha O cara quer cortar na mão Daqui a pouco ele dá o puxão Daqui a pouco ele dá o puxão Deixa eu laminhar Só puxão Olha Nossa senhora Olha, ele largou Olha, mentira Ele cortou Eita, vai tomar Ah Cortou A orelha foi lá, conseguiu tomar Olha Olha a soia que ele fez Cortou bem num gogol Olha, quando foi caindo Vai puxando pro bordeiro Arruma Olha como caiu Ah, prelo